E agora a apresentação, o próximo competidor nas paralelas, Mário Jorge do Chipre. Outro atleta que também já alcançou uma final nessa etapa de Copa do Mundo, ontem esteve presente na prova de cavalo com alças, hoje retorna nas paralelas. Muitos exercícios no apoio das mãos, a parte superior do aparelho, saída em duplo mortal carpado, uma série bem mais simples que dos atletas anteriores. Ele não executa tantos elementos de dificuldade, quase não vai. Tá aí. O momento é que ele faz os 360 graus sobre um dos braços, um mortal pra trás entre as barras, agora visto de cima. Caminha ali com as mãos, ele vai ser um pouco despontuado por isso. Muitos exercícios no apoio, saída em duplo mortal carpado, cravado, realmente.